Agora pronto, aprendi a brigar, esse galho gigante agora, não deixa o outro em paz. É minha briga, uma briga agora. É, vai pirraçar o outro, que o outro vem bater em você. É, vai pirraçar o outro, que o outro vem bater. É, vai pirraçar o outro. É, vai pirraçar o outro.